E nós vamos falar sobre as eleições na Colômbia. A Justiça da Espanha aceitou uma denúncia contra o candidato de esquerda, Gustavo Petro, pelo sequestro de um jornalista cerca de 40 anos atrás. Luca Bassani, nosso correspondente da Jovem Pan News na Europa, traz os detalhes dessa história. Boa tarde, Luca. Boa tarde, Cláudia, a toda a nossa audiência. Ontem nós tivemos a eleição presidencial na Colômbia, o primeiro turno, né? Lembrando que a Colômbia passa por um processo eleitoral parecido com o Brasil, onde temos dois turnos. O candidato da esquerda, Gustavo Petro, conseguiu fazer mais de 40% dos votos e encontrará Rodolfo Hernandes no dia 19 de junho. Mas a denúncia, ou pelo menos a notícia que nós vamos veicular hoje, é relacionada à Espanha, que denunciou o candidato Gustavo Petro por um sequestro realizado há mais de 40 anos atrás, nos anos 80, quando um jornalista espanhol, que também tem cidadania colombiana e espanhola, foi sequestrado por um grupo guerrilheiro, do qual Petro fazia parte e era um dos chefes. Então a gente vê que, depois de tanto tempo, volta à tona essa discussão e também muito tem se falado sobre o futuro político da Colômbia, considerando o passado um pouco mais radical do candidato Petro, que fez parte da luta armada na Colômbia e agora tenta trazer em suas propostas também negociações com a Asfarc, que nós sabemos que também é algo bastante complexo para a estabilidade colombiana, principalmente no que diz respeito ao tráfico de drogas e ao controle territorial da região amazônica em algumas partes. A gente vê que o segundo turno vai ser marcado exatamente por conta dessas contradições, já que Rodolfo Hernandes, um milionário de vertente mais de direita, vai se colocar exatamente em contraposição a Gustavo Petro, ele que é da esquerda, que há muito, muito tempo não vai para o segundo turno na Colômbia, ou pelo menos não tem nenhuma chance, terceira vez que concorre e no dia 19 de junho saberemos qual vai ser o vencedor. Lembrando que a Colômbia é um importante parceiro comercial do Brasil e também tem uma extensa fronteira na região amazônica, então tudo aquilo que acontece lá pode, de certa forma, ter impacto na região norte do Brasil, portanto a gente vai continuar acompanhando, mas só para finalizar também a notícia relacionada à denúncia, o Ministério Público Espanhol pediu depois o arquivamento por conta do próprio jornalista que foi sequestrado já estar morto há muito tempo. Então a gente vê que é algo que é relacionado com as eleições colombianas, mas de certa forma não vai ter muito efeito.